Minha gente, depois de nove anos juntas aqui na TV Brasília, tá todo mundo aqui de coração apertado. Porque hoje é dia de dar um tchauzinho pra uma das maiores jornalistas dessa cidade. Ela atua nos bastidores e comanda o DF Alerta. Você aí de casa até pensa que não conhece, mas a voz dela é inconfundível, viu? Antes de dar aquele abraço, bora relembrar um pouco da história dessa mulher incrível. A justificativa é que não vai arrecadar a justificação em 2014. Apesar disso, o sindicato pretende recorrer. Agora é um momento de oração aqui na Esplanada, os fiéis. Só tem um médico pra casos de emergência. Tem uma família lá dentro. Fluminense de Duque de Caxias, com espírito mineiro e coração brasiliense. Ana Carla Mourão tem o DNA no jornalismo, com uma trajetória voltada para a televisão. Filha de executivo do Grupo Record, ela estreou profissionalmente como estagiária na Record Minas aos 17 anos. Em Belo Horizonte, teve passagens pela Rede Minas e TV Alterosa. Em 2011, decidiu se mudar para Brasília. Olha, você vai ver daqui a pouco aqui com a gente no SBT Brasília o caso... Há 13 anos, coleciona passagens como repórter do SBT, CNT, STJ e TSE. Há 9, iniciou uma vitoriosa jornada na TV Brasília, do Grupo Correio Brasiliense. Na emissora, ela atuou como repórter e editora executiva do Jornal Local. Há 5, assumiu a direção do DF Alerta. Dona de uma voz marcante, Ana emprestou seu timbre grave para a voz do Brasil e se tornou muito popular, com uma linguagem irreverente e inovadora na TV. Era casado, ou seja, olha esposa, isso aqui é só... Para mostrar para vocês como é que está a situação de uma parte do quarto, olha. Portas quebradas, olha só como é que ficou. O jeito é procurar mesmo uma sombrinha como essa aqui e tomar bastante água. Foi com Lois Lane que conquistou o público do DF Alerta, ao escancarar todas as tretas da quebrada em flashes muito divertidos. Quem vive de passada é museu, meu filho. Virado no Tetéu, Zé Ruela, cheirado no pó. Considerada uma líder querida por todos os colegas, Ana Carla é mais conhecida por outra grande paixão, a defesa da causa animal. Amante de pets, ela cria, acolhe, ajuda, protege e atua com firmeza pelos direitos de quem não sabe se proteger. E ao encerrar a temporada na TV Brasília, os colegas se emocionam ao ressaltar as qualidades da amiga e parceira de tantos desafios e conquistas. Vai fazer muita falta no meu dia a dia, nos nossos empates e brigas. E só você que está me fazendo sair do baixo e dobro, eu estou aqui falando aqui, tá? Você é uma pessoa humana, uma pessoa do coração enorme. Eu só tenho gratidão. Ela tem um papel fundamental no rito de passagem dos jovens profissionais que chegam numa emissora, chegam numa redação e ela acolhe sempre com todo amor, com toda paciência, com toda delicadeza, com toda generosidade. E ela sabe extrair a melhor performance de toda uma equipe. Ana Carla é uma mãezona, sempre foi e sempre será para todos nós. É aquela editora executiva, chefe que cuida da gente, da redação, de todo mundo. Já são nove anos aqui de convivência, trabalhando juntos. Pude ver ela chegando, conquistando o seu espaço. Uma profissional de opinião forte, determinada, e uma pessoa que tem um coração mole quando se trata de pets, principalmente cachorros. Em nome de todos os colegas, de todos os chefes do Grupo Correio Brasiliense, da TV Brasília, eu venho aqui trazer esse abraço caloroso, sofrido e muito confuso. A gente se sente como o pai e a mãe que criou o filho para a vida, mas que quando chega a hora dele partir, a gente fica com o coração assim, desse tamanhinho. Porque você é um dos profissionais mais brilhantes com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. Estou aqui para te aplaudir sempre. Muito sucesso para você, porque você é uma profissional incrível, uma pessoa maravilhosa. Espero poder te rever em outras redações dessa vida. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e eu te amo muito. Um beijo. Muito obrigado, Ana. Ainda dá tempo. Quem já fez isso? Basta se vestir de verde e amarelo, trazer a vufuzela e vir torcer muito pelo Brasil. É isso aí, pessoal. É um dia de muito simbolismo, de muita importância para todos nós aqui da TV Brasília, do jornalismo da TV Brasília. Principalmente porque são nove anos onde a gente está acostumado a acompanhar o trabalho da Ana, no DF Alerta, no jornal local, nas ruas, porque ela é uma profissional tarimbada que joga em todas as exposições. Mas, fundamentalmente, foi aqui nesse Twitter, onde a gente atravessou uma pandemia juntos. É bem difícil a gente falar porque a gente se emociona, porque é uma profissional de dimensão humana das raras que a gente conhece no mercado. E, por isso, em nome de todo jornalismo, em nome de todo grupo Correia Brasiliense da TV Brasília, saiba que a gente ama muito você e que sua saída está doendo muito para a gente. Mas a gente sabe que é importante para você. Obrigada. Seja muito feliz. Alguém do Twitter, alguém quer dar uma palavrinha com a Ana? O pessoal do Twitter costuma ter vergonha de aparecer, mas eu agradeço, inclusive, por vocês terem feito isso para mim. Na verdade, ajuda que vocês me deram todo dia, paciência que vocês tiveram comigo todo dia. Eu estou falando para vocês, mas é porque são eles. Os que fazem aqui, não sou eu, não é só a Nicole, André, o Patrício, é todo mundo aqui que eu estou olhando agora, que a gente, às vezes, briga, discute coisas de trabalho, de verdade, porque sem essa retaguarda toda aqui, meu trabalho nunca teria sido o mesmo. E obrigado por me ensinarem, tá? Obrigada. E essa é a Ana Carla. Daí vocês sentem a dimensão, o tamanho, a grandeza que ela tem, por isso que a gente fica, assim, tão emocionado. E por aqui a gente encerra o DF Alerta, passando a vez para os nossos colegas do CB Poder. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Ana Carla. Obrigada. Obrigada. Obrigado.